Saíram dados que mostraram Florianópolis no topo entre as capitais mais seguras do Brasil. Uma excelente notícia, a Amanda Santos está no Estúdio Panorâmico e vai trazer mais detalhes. Amandinha. Boa tarde, Polito, para você, para todos que nos assistem. É isso, mas ó, tem o contraponto. Florianópolis está entre as capitais mais seguras do país, mas também faz parte aí das cidades mais violentas de Santa Catarina. Vamos aos números, olha só. Conforme o Atlas, Florianópolis tem menor taxa de homicídios estimados entre as 27 capitais, 8,9 a cada 100 mil habitantes, viu? Depois vem Brasília, com taxa de 13 homicídios estimados, seguidos por Cuiabá. Já entre as capitais com maior taxa de homicídios em números absolutos estão Salvador em primeiro lugar, Macapá em segundo e Manaus, como as mais violentas, né? Nós falamos sobre as capitais, agora sim vamos falar sobre as cidades, né? Com relação às cidades mais violentas do Estado. De olho na tela, então, nos números, Florianópolis está na oitava posição. Mas antes, quem lidera a violência entre os municípios catarinenses com mais de 100 mil habitantes é Balneário Camboriú, com 12,9 homicídios registrados pelo número de habitantes. Chapecó vem na sequência com 12,6, Palhoça com 10,8, Joinville e Camboriú com 9,7, também São José com 9,6, Itajaí 9,1, Florianópolis, então, em oitavo lugar com 8,9, Blumenau 6,9, Lages 6,7. Além disso, segundo dados divulgados ontem, então, pelo Atlas da Violência, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em primeiro lugar, como a cidade mais segura do Estado e também a cidade mais segura do país, está Jaraguá do Sul. Depois, então, vem a cidade de Tubarão, Brusque e Criciúma. Olha só que boa notícia. Amanda Santos com informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Que bom, né? Ainda assim, temos um número muito semelhante a de países da Europa, quando a gente compara a cada 100 mil habitantes, também da América do Norte, bem pertinho. No último índice que foi revelado pelos Estados Unidos, 6,9 ou 7,2, se não me falo a memória, oscilando entre esses números aí, a cada 100 mil habitantes de homicídios registrados naquele país. Então, estamos bem, né? Quando a gente compara com outros estados da federação, você viu, a diferença é bastante grande, é sinal de que estamos traçando bons caminhos, as estratégias têm dado certo, apesar do alto índice de imigração e do crescimento demográfico muito grande que sofreu Santa Catarina na última década. Ou seja, estamos conseguindo contornar a situação, apesar dos pesares.